Sessões plenárias, a discussão ao vivo dos grandes temas, os projetos, as novas leis, o debate entre partidos, como votam os deputados. Você vai conferir de segunda a quarta-feira, ao vivo, a partir das duas e meia da tarde. Com reapresentação às oito da noite e na quinta, também às oito da noite, destaque para a sessão da manhã. Sessão plenária da Assembleia Legislativa, ao vivo, aqui na TV Sinal. Legenda Adriana Zanotto